iOS 14 Beta. Finalmente o iPhone virou Android. Parece uma piada, mas meio que é verdade. Levou um tempo, uns vários anos, mas a Apple finalmente incorporou nos iPhones a... a capacidade do Android de organizar os aplicativos numa gaveta de apps. Eu diria que essa é a maior das mudanças cômicas no novo sistema, mas tem outras mudanças muito boas e muito interessantes. Então, pra vocês, usuários de iPhone, e pra vocês, como eu, curiosos, que usam Android, mas se importam ou deveriam se importar em conhecer toda a tecnologia do mundo, incluindo o que tá nos iPhones, estamos aqui com o iPhone 11 Pro Max, e especificamente o iPhone 11 Pro Max do Felipe Chachkowski. Pra vocês que já conhecem, tá aqui. Aquele Felipe, aquele Chachkowski, daquele país, é aquele mesmo. Nosso importado... fumando charutos. Vocês darem uma olhadinha aqui, versão 14, tá na beta ainda do iOS, do iPhone 11 Pro Max. Fiz uma lista aqui de coisas que mudam, que se aplicam e tal, mas o principal, quais iPhones vão receber esse iOS 14? É uma informação importante porque literalmente significa mais um ano de vida pro iPhone. Então, quem tem um dinheiro normal na vida e não aquele código infinito de dinheiro, pra ficar comprando iPhone sempre, e vai comprar um iPhone mais velho, basear-se nessa lista é útil. O que eu anotei aqui pra vocês? iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE de primeira geração, devem receber o iOS 14, o iPhone 7 e 7 Plus, o 8, o 8 Plus e o 10, o 10S, o 10S Max e o 10R, e os iPhones 11, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, e o iPhone SE que acabou de lançar, que é o de segunda geração. Lembrando que o iPhone 6S, que eu citei nessa lista, ele é de 2015! Você pode criticar a Apple o quanto você quiser, você pode ser que nem eu que só uso Android, mas tem que ter a humildade ou a dignidade de falar um detalhe. Quantos Androids de 2015 vão receber o Android novo, que lançou agora, comparado ao iPhone de 2015, que vai receber o iOS 14? Essa é a única parte inquestionável da Apple. O preço é ridículo, a bateria das coisas é ridícula, mas o suporte que eles dão no tempo de vida dos produtos é absurdo. É por isso que é fácil vender um iPhone e é quase impossível vender um Android. Porque Android passou dois anos e esquece a atualização. iPhone cinco anos está atualizando. Cara, isso eu que não uso, eu tenho que admitir. Parabéns, Apple. Você erra em todo o resto. O primeiro ponto que a gente pode falar do novo iOS 14 são os widgets na tela inicial. Tem no Android há muitos anos e finalmente a Apple resolveu colocar também. E aqui, puxando para o lado, olha só widgets! Que lindo! Giovana, quando você puxa para o lado do seu iPhone e você vê widgets... O seu iPhone faz isso? Você puxa assim para o lado e tem isso aqui? Isso é interessante! Você gostou? Gostei! Viu? Então, puxando para o lado, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui da bateria e vou colocar na tela inicial, junto com os aplicativos. Olha só que legal! Então, não é só a barra lateral com os widgets, eu arrastei um deles para o meio dos apps. Vou pegar outro aqui e vou colocar no meio dos aplicativos. Gostou? Isso não dava para fazer. Aguardar! 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 Irmão, Android, ó! Eu tenho que focar em não ficar zoando. Mas é engraçado! Entra um palhaço no circo e joga uma torta na cara. Você tem que chorar? Não foi feito para chorar. É uma cena cômica por si só. Widgets úteis podem agora, no meio dos seus aplicativos, fazer aqui. Nossa, mas ficou assim terrível isso que eu fiz. A função é boa, mas eu já usei errado. Nossa, ficou com uma cara de Android que vocês não têm ideia. Só uma função simples e direta, é útil e é ótimo que os donos de iPhone vão conseguir usar direito isso, e não só no painel lateral. Segue. Biblioteca de aplicativos, ou então a gaveta de apps que o Android sempre teve, agora os donos de iPhone vão ter. A biblioteca de aplicativos, ela é literalmente uma coisa que a Apple devia ter posto há muitos anos atrás. Isso nem é zoeira. Se vocês observarem, quem tem iPhone, normalmente tem um monte de telinha dessa, cheio de aplicativo, porque não tem como você explodir algumas coisas. Por exemplo, você não vai usar o Apple Wallet. Você não tem como desinstalar. Você vai vir, juntar com outra coisa e criar uma pasta escrita, coisas da Apple. Mesmo que você não tenha o Watch, você tem que, enfim, você tem que fazer um escambalacho para sumir com os ícones da tela. Agora você vem aqui, eu não quero mais isso. Remover. Na real, tem a maioria das coisas que você pode desinstalar, mas é modo de dizer. É complicado explicar isso, para quem nunca usou um iPhone. Eu vou tirando as coisas daqui. Sem desinstalar os aplicativos, sem desativar eles. Até o ajustes, que é uma coisa muito importante. Eu quero remover daqui tudo. Remover tudo, arquivos, remover tudo. Remover. 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 Quero remover essa pasta. Sai, sai, sai. Colocar esse widget para cá. Sai daqui, App Store, sai daqui, tudo. Remover. É exatamente assim que eu uso o Android. Sem nenhuma tela lateral. E o que acontece aqui na magia? Você tem um iPhone que tem 200, 400 aplicativos instalados, mas onde eles estão? Espera aí. Para cá são os widgets. E para cá é a biblioteca de aplicativos. Com tudo que você tem instalado, mas que você não quer deixar na tela inicial. Você quer deixar aqui só o WhatsApp, o Mapas, o Facebook e um jogo. E um monte de widget? Tudo bem. Aí o resto está tudo encapsulado aqui, junto com os outros aplicativos que você tem no seu aparelho. Então todos os itens funcionando aqui nessa lateral, que é a gaveta de aplicativos. Inclusive eu prevejo que muitos Androids, a gaveta vem daqui de baixo para cima, no Android normalmente. Agora eu vejo que muitos vão ter a gaveta lateral, graças a essa mudança que o iOS tem. Porque ainda não, isso dita uma tendência muito grande para outros aparelhos e outras marcas. Os widgets de sempre. Agora você arrasta para cá, fica na tela inicial. Você pode sumir com os ícones e eles ficam todos bonitinhos na sua gaveta de apps. Quero arrastar aí direto para a gaveta de apps. Consigo? Consigo! Não precisava ir dando x em um por um. Útil. Mudança útil. Parabéns, o iPhone virou Android. Widgets na tela inicial, apagar as outras telas iniciais, colocando essa gaveta de apps aqui onde tem tudo que você tem instalado. Lindo. Só uma coisa. O iPhone foi lançado, o primeiro iPhone, até marquei aqui, em 29 de junho de 2007. 13 anos atrás. Então levou só 13 anos para a Apple incorporar essa função no iOS. Só. Valeu a pena, Matheus? Você esperou 13 anos para poder ter essa gaveta de aplicativos aqui, em vez de deixar tudo na tela inicial. Valeu a pena? Espera? Não. Valeu, Giovana. Você está aí há 13 anos esperando essa função. Talvez. Vou ter que testar. Quer dizer, bem? Não. São 13 anos de espera. Você faz o que quiser com esse tempo. Isso meio que encerra a zoeira desse vídeo. Porque era essas duas funções que são mais uma coisa que o Android sempre foi conhecido por ter e que agora chega para os iPhones. E isso para todos os iPhones que você tem no começo do vídeo. A partir de agora é mais iOS mesmo. Coisa Apple, Apple e que faz sentido as mudanças e são mais até... Poxa, legal, novidade. E a primeira mudança são os App Clips. Que vindo aqui nas configurações do iPhone, que eu joguei aqui para o canto, dá para vocês verem bem. Que é aqui, App Clips. App Clips, segundo a própria Apple, são pequenos fragmentos de aplicativos com até 10 megabytes e tal, que você consegue usar rapidamente. Scaneou um QR Code, abre o pedaço de um app que só serve para fazer uma mini função. Imagina uma parte do Spotify que serve só para você ouvir rádio. Mais nada, é só para rádio. Você só quer usar esse pedacinho, tem um QR Code para você ouvir a rádio. Aí aparece só um mini app do Spotify só para ouvir a rádio. Por exemplo, App Clips. Vamos ver ainda para frente no ano que vem e tal, como vai ser a implementação disso. Tem recurso da Apple que não dá certo, como o 3D Touch não deu certo e a própria Apple acabou com o recurso. No iOS 14 também, a Siri está mais inteligente e o principal é que ela traduz direito as coisas. Uma outra função, típica de usuário Android, que chega direito para os iPhones. Ok, Google? Como falar se inscreva no canal em japonês. Channel me登録. É útil agora ter no iPhone, não é? Siri está lentamente ficando mais esperta. Calma que um dia você chega no nível do Google, calma. Contra fatos não há argumentos. A Siri não está no mesmo nível que o Google Assistente. Tanto é que essa atualização literalmente traz funções que já estão disponíveis no Android. Então, é uma questão de percepção da realidade. Se você acha o iOS ou o Android melhor, o problema é seu. Eu sei que os dois têm defeitos e isso todos deveriam saber. Mas não admitir que uma função é melhor no iOS ou melhor no Android é falta de bom senso. O fanboy só grita. A gente analisa a conversa. A gente questiona tudo. Tanto é que a filmagem nos iPhones tem sido superior do que nos Androids até hoje. A transição de câmeras tem funcionado bem melhor e há muito tempo. O iPhone tem filmado em 4K com mais estabilidade que os Androids há muito tempo. E a bateria dos Androids tem sido melhor que a dos iPhones há muito tempo. Pode ser zoeira, mas é zoeira sobre a realidade. Um detalhe importante também é que a Siri começa a operar muito mais como o Google Assistente de só vir uma parte da tela, uma notificação para algumas coisas. Ela não precisa sempre tomar a tela inteira para funcionar. Isso dependendo do que você está fazendo. Basicamente, ela está muito mais parecida com o Google Assistente agora no iOS 14. Sério, sem zoeira. As mensagens do iOS 14 também recebem atualizações com emojis e outras coisas novas. Responder as mensagens fica mais simples. Marcar alguém nas mensagens fica mais simples. Atualizações, como a gente fala de Quality of Life, Quality of Life Changes, Improvements. São aquelas mudanças para melhorar o uso do aplicativo. Não é nada novo, é só ajustes e afinamentos. E chegamos naquele aplicativo que você que tem iPhone não se importa e você que tem Android nem sabe que existe talvez, que é o Apple Maps. Que lá atrás já deu problema, já pediu para o pessoal seguir com o carro até o meio do alto mar e continuar dirigindo por mais 20 quilômetros até o fim. Aquele Maps da Apple, esse aqui. Novidades do app Mapas. Não é o iOS 14 que está em beta aqui. Olhe ao redor. Explore Nova York, Los Angeles e muito mais no Space 3D Interativa. Favoritos e guias. Acesse rapidamente lugares frequentes. Sugestões da Siri. Basicamente ele tem mais ou menos a função que o Google Maps tem hoje. Que seria você explorar o lugar e aqui embaixo e ao longo do aplicativo aparecer lugares perto para comer, para você conhecer, para você falar olha que legal, tem um parque aqui perto, eu quero restaurantes aqui perto. E daí você vai tendo essas informações como o Google Mapas já traz há muito tempo. E como um recurso que tem para iOS, eu acredito que quem tem iPhone usa o Google Mapas e não o Mapas da Apple. Mas a Apple não desistiu ainda do recurso, ela não quer deixar o monopólio na mão do Google e quer melhorar o serviço dela. E o Mapas está muito mais parecido com o Mapas do Google. Com o recurso de descobrir a vizinhança e tudo mais. É sempre bem vindo. Também tem recurso para ciclista agora, para que for usar, dá para ver o mapa que é mais voltado para quem está de moto, de bicicleta, enfim. Resumindo, qualidade de vida no aplicativo do Mapas da Apple. Lógico que também não é para o Brasil isso daqui, mas é para o Brasil também. O aplicativo ter mais informações sobre pontos de recarga de carros elétricos, veículos elétricos. Só que, enfim, Brasil é uma história tão complicada de falar sobre isso que eu vou pular e deixar só para a questão de quem mora em Nova York, né? Onde de fato está virando realidade, veículos elétricos. O que é mais caro? Comprar 5 Uno zero quilômetro ou um carro inferior ao Uno em rendimento, mas que seja elétrico? Não responda! Ô Pedro! Ele não está aqui, mas eu respondo por ele, ele vai falar. Compre o iPhone, compre o iPhone. Passado isso, vamos para outra função do iOS 14, que é o Picture in Picture, que está marcado bem aqui. Em geral, PIP. Picture in Picture. E você permite que ele inicie automaticamente ou não. Novamente, quem tem Android, está vendo um vídeo no WhatsApp, quando sai do WhatsApp, fica o vídeo flutuante, quem está no YouTube fica aquele vídeozinho flutuante por cima do sistema, e isso também vai chegar para os iPhones. Lógico que os aplicativos têm que atualizar, o YouTube tem que permitir, o WhatsApp tem que permitir usar o recurso, mas agora o sistema iOS suporta vídeos flutuantes Picture in Picture. No iOS 14 também temos atualizações no CarPlay, ou seja, o seu iPhone e a sua integração ali com veículos vai melhorar. Quem tem um iPhone vai poder abrir a porta do carro somente usando o iPhone. Especificamente, quem tiver um BMW Série 5 pode abrir a porta usando o iPhone. Qual a lista de carros compatíveis com o recurso? BMW Série 5. Pedro, o que é mais caro no Brasil? Comprar 5 Uno zero quilômetro, ou comprar um carro com menos desempenho que um Uno, mas que seja elétrico? É que eu entendo porque você está perguntando isso, mas eu acho que é muito mais negócio comprar 5 Unos, porque assim você não precisa provar nada para ninguém. Entendeu? Ou você pode usar o iOS 14, que está na versão beta, para você abrir a porta dos carros compatíveis. E a lista começa com o BMW Série 5. Acho que eu nunca vi uma na minha vida. No iOS 14 mudou uma coisa também, o nível de privacidade. Como sempre, a Apple bate na tecla de que privacidade é um dos focos mais importantes do sistema, e ela tem mais recursos para mais privacidade. Por exemplo, você pode marcar no lance de um aplicativo pedir a localização sua de GPS, para no caso não dar a localização exata, e sim a localização aproximada. Também tem mais avisos, mais detalhes de qual aplicativo, ou quando um aplicativo está usando seu microfone e sua câmera, para nada funcionar, nunca sem que você tenha perfeita ciência e permissão de que você deixou isso acontecer no sistema. Isso é uma coisa que é bem-vinda no Android, por exemplo. Também tem um pouco mais de integração e mais funcionamento melhor do iOS com o Smart Home da Apple, que é mais realidade lá fora. Infelizmente, no Brasil tem pouca coisa de Smart Home. Matheus, você pode devolver isso aqui para o Felipe, Felipe Chatkowski, que é dono desse iPhone, e que se a gente riscar isso, a gente está fud! Terminado o que falamos sobre o iPhone, vamos só falar rapidinho. iPad e relógio, watchOS. Porque apesar do iOS meio que ser a base ou a mesma coisa, são sistemas diferentes. iOS roda nos iPhones, iPadOS nos iPads, e watchOS nos Apple Watches. iPads que serão atualizados com o iPadOS novo. iPad Pro 12.9 de 2020, 11 de 2020, 12.9 de 2018, 2017, 2015, iPad Pro 11 de 2018, 10.5 de 2017, 9.7 de 2016, e agora os outros iPads que não são os Pro, que são os iPad Pro. iPad Air de 2019, o Air 2, e os iPads normais, o 10.2, o 2018, 2017, 2019, o iPad Mini, e o iPad Mini 4. iPad Mini 4, exatamente. Cara, é iPad pra caramba que vai atualizar, ou é pro iPadOS novo. O iPadOS passa a ficar mais perto ainda do que tem nos Macs, no MacOS, com a barra lateral, sim, a barra lateral para ajudar ali tudo mais, aplicativos e atalhozinhos, coisinhas. Os widgets que a gente falou dos iPhones, meio que também vão estar nos iPads, então, né, é o mesmo sistema e não é, enfim, vai ter widgets melhor suportados no iPad. A Siri no iPad também fica com melhorias e menos invasão e mais funções. O suporte a Apple Pencil nos iPads que suportam a Apple Pencil melhora, e vai mais na direção do que a Samsung tem com os Galaxy, com a S Pen, tipo essa daqui, pra você fazer escrita manual e ter o reconhecimento da escrita manual em texto comum. Você escreve em letra manual e vira texto normal. Coisa que a gente passa a ver, então, a partir de agora na Apple também, não só na Samsung. Basicamente, o que tá no iOS 14, que a gente mostrou de mudanças, de alguma forma chega pro iPadOS também. Indo para o WatchOS 7. Eu gosto de chamar de Watchos, e eu vou chamar de Watchos porque tem um som gostoso. Gordos gostam desse som. O WatchOS 7, o WatchOS, foi confirmado para o Apple Watch 5, Apple Watch 4 e o Apple Watch 3. Ou seja, quem tem o Apple Watch 2 ou o Apple Watch Series 1, não vão receber atualização. E o Apple Watch original lá do começo também não vai ter, porque ele já não tinha recebido o WatchOS 6. Então ele não vai receber o 7, é óbvio. Então fica a dica aí do quanto dura, quantos anos dura um Apple Watch na mão de alguém, em termos de update. Tem atualização naquelas complicações, né, porque é complications em inglês, que são aqueles widgets, as coisinhas, ou... Aqueles micro aplicativos que ajudam a funcionar o Watch. Tem atualizações nisso pra ficar mais conciso. Também fica mais fácil compartilhar o Watch Faces do Apple Watch. Finalmente o Apple Watch passa a fazer análise de sono. Coisa que essa Mi Band faz há o quê? Uns 4 anos, 5 anos. Mas, se você tem um Apple Watch, agora, agora ele vai fazer o tracking de sono. Se bem que você vai ter que escolher entre ele acompanhar como foi o seu sono, ou ficar carregando na base dele, porque a bateria do Apple Watch dura um dia. Então, a da Mi Band dura 14, e a da Amazfit Bip dura 45 dias. Ah, e as atualizações do Maps, que estão no iOS 14, vão para o WatchOS 7 também. Então, por exemplo, o suporte melhor pra mapas, pra quem é ciclista, que é uma coisa que faz muito sentido, ainda mais no relógio e tudo mais e tal, também passa esse suporte, essas atualizações, pro WatchOS 7. Também tem acompanhamentos físicos que fazem mais sentido, até mesmo como dança. Pelo menos as danças mais populares e mais americanas. Afinal, é... Daí o Apple Watch passa a combinar o batimento cardíaco, os movimentos e outros dados e tudo mais, pra dizer se você tá fazendo essas atividades bem, se tá rendendo, se tá animado, esse tipo de coisa. Ele lê todos os dados que ele pode pra entender. Peraí, isso aqui é uma pessoa dançando, e ele vai registrando isso. Curioso. Inclusive, ele consegue marcar melhor o tempo de descanso pra você voltar à atividade. É curioso essa atualização, curiosa. E na atualização recente dele, nesse WatchOS 7, ele passa também a medir como você tá lavando suas mãos. O Apple Watch tem microfone. O WatchOS muda e passa a pensar. Quer saber? Eu vou usar o microfone, eu vou usar o acelerômetro, que sabe as posições do que eu tô fazendo, e que ele sabe também o ritmo que a pessoa tá fazendo as coisas. Com o som do ambiente, com todos esses dados, ele sabe se você tá lavando a mão pelos 20 segundos que você deveria. Ele fala se você não tem lavado a mão o suficiente durante o dia, e ele toca a musiquinha pra você ficar lá cantando, e até dar os 20 segundos de lavar as mãos direito. Fantástico. Tipo, é uma função que eu nunca ouvi falar na vida. É realmente legal. Tem gente que precisa aprender a lavar as mãos. E se essa galera soubesse, meio que talvez a gente não tivesse passado por tudo isso, hein? É bom ter o Apple Watch cuidando das pessoas porquinhas. Sejam limpos, é o mínimo. Tá ouvindo o Pedro. Isso conclui todas as coisas que mudaram com essa atualização que teve na WWDC. A gente começou o vídeo falando do iOS 14. Tinha essa lista extensa de recursos, e a gente passou pra falar que o iPadOS também tá recebendo updates, muitos do iOS 14, e o WatchOS com essas novidades. Isso aqui são os principais pontos. Tem muito mais coisa que a gente não vai abordar, o vídeo já ficou bem longo, mas esses são os destaques. Então se alguém for conversar com você, você viu que teve uma atualização grande no iPhone? Você vira e fala. Todo ano tem, e inclusive eu vi um vídeo do Canaltech que exemplifica e sumariza isso tudo. Eu sou Adelno Ponte, eu devolvi o iPhone do Felipe já, tudo bem? Tudo certinho? Tá ótimo. E eu vejo vocês no próximo vídeo do Canaltech. Tchau, tchau.